Olá Santa Catarina, seja bem-vinda à edição SC do Jogo Aberto para todo o território catarinense ao vivo. Meio de 33, nesta sexta-feira, dia 16 de maio, para fazer o programa Hoje Comigo, está ao meu lado o polivalente narrador e comentarista, Band FM, Band SC, Cláudio Jolim Miranda. Uma breve que vai rolar no programa, você vai ver nesse exato momento, olha só. Leão da Ilha recebe o Ceará e tem a chance de ganhar de vez a confiança do torcedor. Quem traz a torcida é o jogador, jogador dentro de campo, batalhando, lutando. Ainda na Série B, já que começa amanhã, sequência de jogos longe da torcida. Então nós temos que ser muito inteligente, saber cadenciar o jogo. Figueira fecha a semana de treinos para a inauguração de palco da Copa com DM vazio e três volantes. É um jeito mineirinho de ser, né? Com medo pela beirada, quando assustar, a gente está estagando a festa de todo mundo, esperamos colocar isso em prática no domingo e isso aí coisa e tal. Alvinegro anuncia jogador campeão mundial e com 22 jogos pela seleção brasileira. Paulo Baier volta a treinar entre os titulares do Tigre. Criciúma confirma a contratação de goleiro. Chap foquem em confrontos diretos com adversários com os mesmos objetivos do Verdão. O nosso campeonato é essas duas próximas partidas, que são enfrentamentos diretos dentro dos objetivos da Série A. Hoje tem seletivas do mês de maio do prêmio Luba de Ouro. Defesaça para salvar o Figueira. E gol mais bonito do ano. Enganou a zaga e colocou lá dentro. Golaço do Havaí. Na série reportagem Bandeirinhas Catarinenses, saiba quem segue os mesmos passos de Maíra, Nadine e Fernanda. Fernanda com certeza é um espelho para mim pela humildade, pela seriedade, pelo comprometimento. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Atenção, torcida do Figueira. Nesse domingo, o jogo da Bande, a partir das três e meia da tarde, será Corinthians e Figueirense na inauguração do Itaquerão. A Arena de Itaquera, palco da abertura da Copa do Mundo. Então você confere ao vivo aqui na Bande, Corinthians e Figueirense. Está combinado? Equipe número um na Bande estará nos trabalhos. E para fazer o programa aqui comigo, o número um também da Bande SC. Claudio, Onir e Miranda. O Sandro também é o número um, né? Isso, é. Quanto não está... Eu achei que tinha dado um decidinho agora, mas tudo bem. O número um de segunda, quatro, sexta, depois do número um, terça e quinta. E assim vai. É isso aí, é por aí. Pois bem, senhor Claudio, Onir e Miranda, uma rápida análise do que nós teremos nesse fim de semana. Bola rolando para os cinco times que disputam as séries A e B do Brasileirão, os times aqui de Santa Catarina, obviamente. Vou começar falando sobre coisa boa, o Joinville vive um grande momento, o Joinville pega o Atlético Goianiense fora de casa. Esse jogo é um jogo complicado, difícil, o Atlético não venceu ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. E por isso vai tentar fazê-lo contra o time do Joinville. Mas com o Tartar, ontem a matéria do Tartar ficou muito legal, em relação à sua situação, e que vem fazendo um bom trabalho na minha cancha. E principalmente a questão do Emerson Maria, que já ampliou o CT, o gramado do CT, para poder trabalhar um pouco mais. O que vai acontecer lá em Goiânia, eu acredito que o Joinville tem assim, tudo para fazer um bom futebol. Assim como acredito na Série B, que o Havaí voltando para casa, jogando em casa, possa conhecer mais uma vitória. Essas alterações que faz o técnico Pingo, principalmente com relação à minha cancha, vai botar mais jogadores no meio. Apenas o Anderson na frente, está sacando o Roberto do time, é uma questão que vamos ver como vai funcionar. Mas o Pingo, ele sempre tem no seu trabalho, uma consciência muito grande. O Pingo quer fazer, no Havaí, o que já fez em outras equipes. Tocar muito bem a bola, ir no momento certo, ir no momento correto, mas não conseguiu apresentar esse trabalho ainda com a equipe Azul. Vamos ver essa modificação com a entrada do Diego Jardel, que deu mais velocidade no último jogo. Nós estamos lembrados, estamos lembrados, que realmente a velocidade aconteceu. Bem, Série B do Brasileiro. Na Série B, Santa Catarina, já falamos sobre isso aqui, somos até repetitivos nessa situação. Santa Catarina sempre vive grandes momentos. O Joinville já está lá e o Havaí, tenho certeza, vai chegar. Pela condição de trabalho, pelo técnico Pingo, pelos jogadores que tem e o potencial que tem a equipe Azul. Algumas situações têm que ser arrumadas, claro que tem. As laterais do Havaí continuam sendo problemáticas. Eu não sei se é o Tinho que está na casa, o porquê é que ele não está começando jogando. Até porque acho que é o Tinho que tem mais condição do que o Eduardo Neto. Eduardo Neto, nesse momento, ele vive uma situação muito ruim. O torcedor tem reclamado do Eduardo Neto e o Pingo tem dado a responsabilidade. Se o Bocão vai, Eduardo fica. Isso está muito claro. Não é só o Eduardo Neto que não está querendo ir. O Pingo também está retendo um pouco mais o Eduardo Neto. É, porque isso você acaba utilizando ou o volante e como a Havaí joga basicamente com, porque os outros três que jogam no meio, Marquinhos, o Tinga e o Cléber Santana saem para o jogo, você tem que segurar o lateral e manter o volante ali na posição original. Mas entendo que o Marquinhos não pode ficar tão caído pela esquerda, é caindo tanto pela esquerda, tão aberto como fez no último jogo. Mas é jogo para o torcedor voltar para a ressacada, fazer caldeirão, um grande jogo. O Ceará vem com moral, venceu a Chapecoense. E venceram a Chapecoense. Pois é, pois é. Na Arena Condá nós sabemos o que é. O quanto é complicado, a Chapecoense não tem jogado bem. Mas é muito difícil. O Corinthians passou trabalho, o Grêmio passou trabalho. O Curitiba, na abertura do campeonato, quase perdeu. Então, enfrentar a Chapecoense é difícil. E esse Ceará venceu. Porque o Ceará tem jogadores muito bons, principalmente do meio para frente. Vamos para a Série A? Vamos lá. A Série A do Brasileirão, Criciúma encarando o Inter de Porto Alegre. Um timaço, um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. A única vitória do Criciúma foi contra o Catarinense, que foi contra o Figueirense. Está na hora do Criciúma fazer o seu papel, jogando dentro de casa, contra o Internacional. O Internacional, que faz uma excelente campanha, tem um grande time. Vai ser um jogo difícil, complicado, eu tenho certeza. Com apoio do torcedor criciumense, que vai voltar. Aquilo que aconteceu entre Botafogo e Criciúma, não vai acontecer mais, eu tenho certeza absoluta. Até porque o Botafogo não tem time para fazer 6x0 em ninguém, nem o Criciúma para tomar 6x0. Tem contratação chegando aí, não vai pintar, logicamente, nesse jogo. Mas o Criciúma tem, sim, equipe para fazer frente ao Internacional. Está me cheirando empate esse jogo, viu? É, Chapecoense e Atlético Paranense, Clogaminha. É adversário ali, claro, para a Chapecoense tentar chegar. A Chapecoense tem que fazer o crime dentro do Campeonato Brasileiro. Não pode ser uma equipe que quase chega, quase vence, quase empata. A Chapecoense tem que jogar um pouco mais. A Chapecoense está precisando realmente daquele homem de frente, de referência, o ataque é o principal problema. Na zaga, a Chapecoense está bem, a meia cancha, aquele trabalho chamado oposo, sempre faz. Mas na frente, a Chapecoense vem pecando demais. Pois bem, e Cláudio Onir, para a gente fechar, Corinthians e Figueirense, na inauguração do palco de abertura da Copa do Mundo, a Arena de Itaquera, ou como queira, o Itaquerão, ou como queira ainda, uma casa de loucos. O pior que é a Arena São Paulo, a Arena de São Paulo para a FIFA. E isso é que está vindo no ingresso e pode criar grande confusão. Mas, olha aqui, se tem um jogo para você cometer um crime, se tem um jogo para você realmente conseguir alavancar uma campanha que pode ser melhor, é esse jogo. Figueirense já fez isso? Fez. Figueirense fez isso contra o Internacional. Quando foi viajar, o ônibus quebrou, disseram que a lanterna ia iluminar o estado de Vera Rio. Só que naquela oportunidade, tinha Muricy Ramalho, no comando da equipe do Figueirense. E o Thiago Gentil atravessando uma fase espetacular no Figueirense, chutava de tudo que era canta e era gol. Sensacional. E aí, o Figueirense fez isso contra o Grêmio, inauguração, presença da Ivete Sangalo, o Figueirense foi lá e empatou em 0 a 0. E agora, contra um Corinthians. O Mano Menezes já falou sobre isso. E falou, inclusive, no jogo aberto nacional. O seguinte, olha, é um jogo perigoso. Por quê? É um jogo de festa. Os torcedores entram no clima da festa. O time, às vezes, entra no clima da festa. E aí, pode ser pego de surpresa. Tomara que realmente eles festejem muito, façam muita festa. Mas, no apito final, pode ser do Figueirense, que veio modificar o esquema tático diferente. Os três volantes estão pintando. Está faltando terceiros aqui. Pois é, legal. Porque ele fecha o esquema que gosta de trabalhar o técnico Guto Ferreira. Pois bem, Claudio Anírio, o Figueirense confirmou a contratação do lateral esquerdo para suprir a saída do Marquinhos Pedroso. É o Kleber. Já foi campeão do mundo, vestindo a camisa do Corinthians, o campeonato mundial que foi disputado aqui no Brasil. Tem 22 jogos pela seleção brasileira, pela mesma seleção. Foi campeão da Copa América e também da Copa das Confederações. 34 anos ele está. É ilegal que já viveu grandes momentos na sua carreira, chegando à seleção brasileira, praticando grande futebol, sendo campeão mundial. Mas, se você me perguntar, você apostaria em quem? Marquinhos Pedroso ou Kleber? Eu apostaria no Marquinhos Pedroso. Tem todo o potencial para ficar. Kleber é bom jogador, quase acertou com o Palmeiras, quase acertou com o Bahia, quase acertou com o Sport e quase acertou... Tem mais um clube aí que ele quase acertou já nesse início de temporada. Não ficou ruim nenhum deles, mas vem para o time do Figueirense. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ele possa ser o novo Kleber. E já foi para o Figueirense, aquele que jogou no Palmeiras, zagueiro, um novo Edmundo. E que não venha ser o novo Louco Abril. E vem aí ele, então, o K6, né? Lembra daquele seriadinho lá, o K9? Sim. Gostou? Não. Não, então tá. Então vamos, segue o baile, porque o Crisciuma também contratou. Saiu o Galato Claudioni. Está chegando um goleiro muito bom, hein? Luiz, do São Caetano. Aqui tem algumas imagens do Luiz em atividade. Ele que está fazendo algumas defesas. Olha só. Esse jogo contra o Palmeiras, ano passado e tal, pela Série B do Brasileirão. Então, Claudioni, te pergunto, o Crisciuma ainda busca o Gomes, viu? Mesmo trazendo o Luiz. É, o Crisciuma tem que tomar cuidado com relação ao investimento que vem fazendo nas contratações. O Crisciuma tem um número excessivo de jogadores. O Luiz é uma boa contratação? É. O Crisciuma tem do lado de goleiros? Tem. O Bruno não ganhou a confiança do torcedor. O Galato viveu um grande momento, de repente voltou, não sei se estava em condição e acabou sendo dispensado. E essa situação, agora, de pensar no Gomes contratando o Luiz, vamos ver onde vai parar esse número de contratações excessivas do Crisciuma. Acho que para a Copa do Mundo, o Crisciuma se contratar mais jogadores, vai ter que também fazer uma limpa no seu grupo de atletas. O Luiz era ídolo da torcida do São Caetano, a Bengala Azul. E fez boas partidas, sim. Ele foi para a equipe do São Caetano em 2003, quando saiu do Mirassol. Então, de 2003 até 2014, o único clube dele foi o São Caetano. Todo goleiro depende muito, como está vivendo hoje, goleiro Wagner do Havaí, do momento que vive a sua zaga. É. E como a sua zaga trabalha. Se ela é aquela zaga, que se ele se entende, vai ter confiança. Vai ter um período ainda de educação. Claro, senão nenhum goleiro vai aguentar no time do Crisciuma. Exatamente, tem que ter esse período de maturação, digamos assim, ali de entrosamento com a zaga, que é todo o sistema defensivo que ajuda o goleiro. Meio dia e 45, Cláudio Onir Miranda falando em goleiro. Então, agora vamos para a eleição do Luva de Ouro. E os meninos gostaram de fazer o script Estragar Surpresa. Dá uma olhadinha aí. Quando você quer fazer uma surpresa, é bom esperar o momento certo. Por exemplo, esses dois queriam surpreender a mamãe levando café na cama. Opa, calma, ainda tem conserto. Ih, rapaz, de novo? Pois é, tentaram surpreender os goleiros catarinenses, mas eles perceberam antes da hora. Nessa sobra, o atacante do Grêmio pegou de primeira, mas Danilo, da Chape, estava atento e não foi surpreendido. Bela defesa, encaixou a bola. No jogo contra o Geico, o atacante do Náutico achou que podia arriscar, mas o goleiro Ivan percebeu antes e estragou a surpresa. E na descida do Santos, bateram cruzado para assustar o Volpi, mas ele pegou. Aí teve um cabeceio rápido para tentar surpreender, mas o Volpi estava ligado. Defesaça para salvar o Vieira. E aí, qual é a melhor defesa da rodada? Rapaz... Se tem um jogador que está mantendo a irregularidade no Figueirense, aliás, um dos únicos, talvez o único, é justamente o Thiago Volpi. Rapaz, uma sequência de defesa excepcional. E não fosse o Thiago Volpi, o Figueirense estaria numa situação pior ainda no Campeonato Brasileiro. A gente constatar, por exemplo, que foi o jogo lá no Maracanã, onde ele fez verdadeiros milagres. Também vou voltar no Thiago Volpi, fazer aqui uma menção honrosa ao Ivan. Outra belíssima defesa, mas no grau de dificuldade, o Thiago Volpi teve duas chances, ou melhor, duas defesas a fazer naquele momento em que acabou decidindo o placar da partida para ele. Então, Thiago Volpi leva hoje a seletiva do mês de maio do prêmio Luba de Ouro, que vai se juntar aos finalistas do mês para lá em dezembro. Quem sabe concorrer ao prêmio do ano? Vamos agora de gols mais bonitos, senhor Paulo, Dionísio Miranda. Vai complicar, tá difícil. É. Passar em gol tá complicadíssimo. Mas eu já sei até quem vai brigar. Um safou a safra inteira. Obrigado, Thiago Luiz. Não tô fazendo boca de onar, não. Não, não, quase. Na semi-automática, olha só. Tem coisas que a gente tá tão acostumado a fazer que já faz no automático. Esse aí, por exemplo, mesmo sonolento, tá ligado no automático. Repetindo o movimento. E o que os goleadores do Catarinense fazem no automático? Golaços, claro. Ou pelo menos tentam, né? O Jael do Jack tem faro de gol e isso não é novidade. E olha só o jeito que ele bateu essa falta contra o Náutico. Mas pode ser fácil. Automático. Golaço do Jack. E quando o Thiago Luiz da Chape pega na bola e puxa pro lado, meu amigo, é automático. Ele vai arriscar. Chutaço contra o Ceará. Sem chance pro goleirão. Outro que praticamente não pensa pra ir em direção ao gol é o Anderson Lopes. Recebeu e nada de devolver pro Marquinhos. Enganou a zaga e colocou lá dentro. Golaço do Havaí. E aí? Qual é o gol mais bonito? E aí, Claudio Onir Miranda? Thiago Luiz. Não é que funcionou a boca de onda, né? Funcionou, funcionou. Mas realmente foi engolado. Infelizmente com derrota. Mas que foi engolado, foi. Também vota no gol de Thiago Luiz. Então ele se junta aos finalistas do mês de maio para concorrer ao prêmio gol mais bonito do ano. Um pataço do meio da rua ali. Estavam mostrando resumo dos candidatos. Mas o Thiago Luiz contra o Ceará na Arena Condado derrota. Estava adiantado, é verdade. Estava um pouco adiantado o goleiro. Mas foi realmente um golaço o Thiago Luiz da Chapeco. Ele fez um gol semelhante aqui no Estádio da Ressacada, no passado lá. Meu Deus, que pombo sem asa, hein, filho? Eita. Olha lá, goleirão. Vacilou feio, mas o Thiago Luiz vacilou. Não vacilou, né? Não vacilou, não. Não, não vacilou. Não, se teve uma coisa que o Thiago Luiz não fez nessa jogada, foi vacilado. Ele poderia até estar no automático ou no semi-automático. É que eu ia dizer assim, vacilou e não ter feito um gol ainda mais bonito, né? Ah, não. Não? Horrível. A gente vai para uma rápida parada. Dá uma olhada no que vem depois do intervalo aqui no Jogo Aberto SC. Essa é a casa do futebol catarinense. Aqui você fica 100% por dentro do que rola nos clubes de Santa Catarina. Joinville viaja para Goiás e Minas em busca de quatro pontos para se manter na liderança. Então nós temos que ser muito inteligentes, saber cadenciar o jogo. Quem tentou assistir o treino se deparou com portões trancados. Fica ruim para a gente. São os torcedores, viemos aqui para acompanhar o treino. Se a torcida vai lá, vai vai lá no dia do jogo. Junto com a mudança de postura, vem a mudança de esquema. Guto Ferreira aposta em três volantes e muita marcação. Temos que fazer alguma coisa, temos que mudar. E eu gostei da formação com três volantes e um homem no meio ali. Agora é o capilato direto com equipes, confrontamento, enfrentamento direto. Perde, ganha, traz muita instabilidade. E o Leão quer acabar com isso. Mais cima. Bruna Luz, Florianopolitana de 22 aninhos. Faz parte das que já se acostumaram com cara feia e não tem medo de xingamento. E se não conseguir conviver com aquilo ali, não adianta continuar. Todos os times do nosso estado, num só programa. Isso é jogo aberto SC. Meio dia e 52, voltamos com o jogo aberto SC. Vamos dar uma olhada nos jogos que nós teremos pela Série B do Brasileirão? Olha só, amanhã, atenção torcedor Azurra, seu compromisso de lotar a ressacada Havaí e Ceará pela quinta rodada da Série B. Também na quinta rodada, teremos também no sábado, só que nove da noite, no Serra Dourada, Atlético Goianiense e Joinville. No Leão da Ilha, é hora de reconquistar a confiança do Camisa 12. Boa chance nesse sábado, hein? Em busca do equilíbrio. O desafio do Havaí a partir de agora é esse. O perde, ganha, traz muita instabilidade. E o Leão quer acabar com isso. Diante do Ceará, uma grande chance de mudar essa história. A gente não tem uma estabilidade. Você faz um jogo muito bom, faz um jogo muito ruim, você não mantém um nível de atuações razoável. Se você mantiver esse nível de atuações razoável, você vai estar brigando por mais cima. Como eu te falei, a gente tem que buscar isso aí rapidamente. A equipe que buscar o equilíbrio durante a competição, ele vai com certeza brigar pelo acesso e a gente está em busca disso. Depois do jogo de amanhã, o Havaí recebe o Paraná na terça-feira. Diante do Asa, pouco mais de 3 mil pessoas compareceram na ressacada. Só que o ídolo havaiano quer mais. O que a gente tem dentro de campo é trazer o torcedor. Quem traz a torcida é o jogador. O jogador dentro de campo, batalhando, lutando. E a gente sabe que tem que entrar ligado para que o torcedor, ele compareça, deve comparecer um pouquinho mais do que terça-feira. E que nos apoie, que a gente possa fazer a ressacada novamente um caldeirão. O time provável para amanhã tem Wagner, Bocão, Pablo, Antônio Carlos e Eduardo Neto. Eduardo Costa, Tinga, Kleber Santana, Diego Jardel, Marquinhos e Anderson Lopes. Está aí a provável formação do Leão para o jogo de amanhã no Joinville. O outro representante de Santa Catarina na Série B, 100% de aproveitamento. É hora de partir para uma viagem. São duas partidas longe da torcida. O desempenho até aqui é impecável. Com uma campanha de 100% de aproveitamento, o Joinville vive a boa fase de um líder. Quatro vitórias em quatro rodadas. Para dar sequência aos triunfos, o time joga agora duas partidas fora de casa. E espera trazer na bagagem quatro pontos. No saguão do aeroporto, antes do embarque, o semblante dos jogadores misturava. A alegria pela liderança e a concentração pela responsabilidade da posição na tabela. A primeira parada do Joinville foi em Goiás, onde o time enfrenta amanhã à noite o Atlético Goianiense no Serra Dourada. O Jack quer aproveitar o momento ruim do adversário para sair de lá com a segunda vitória fora de casa. A gente está procurando pensar de jogo a jogo, então vamos pegar uma equipe como o Atlético Goianiense que não começou bem. Mas a competição é muito longa e a gente sabe, eu sei muito bem como é jogar contra essa equipe na casa deles. Então a gente sabe da dificuldade que a gente vai encontrar e tem que trazer ponto de lá. Então nós temos que ser muito inteligentes, saber cadenciar o jogo, saber explorar o contra-ataque no momento certo, que nós vamos ter espaço para isso, saber aproveitar o momento emocional da nossa equipe em relação ao Atlético Goianiense. Eles acabaram de ser eliminados na Copa do Brasil, eles não estão fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar que eles são o atual campeão goiano, eles venceram o Goiás na final. De Goiás, o time estica a viagem até Minas Gerais, onde joga na próxima terça-feira contra o América Mineiro, que é o vice-líder e é lá de dentro do Mineirão que espera arrancar ao menos o empate. Boa sorte então para o Joinville nesses dois jogos fora. Claudio Unir, Havaí e Ceará, Joinville e Atlético Goianiense. Qual dos catarinenses terá o adversário mais complicado? O Havaí na ressacada, o Ceará joga mais do que o Atlético. O Atlético pelo fator campo, o Joinville pode se complicar, mas o Havaí tem o adversário mais difícil. Meio dia 56, Série A do Brasileirão, quinta rodada, domingo 4 da tarde, tem catarinense em campo, Corinthians e Figueira, transmissão ao vivo da Bande Santa Catarina para todo o território catarinense. Teremos também Atlético Paranense Chapecoense, ainda às quatro horas, e depois seis e meia, Criciúma Internacional, no estádio Heriberto Rios. No Figueirense, novidades no treinamento. O DM está vazio e três volantes e muita marcação. Domingo, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande jogo. Quem sabe sair com a vitória com um gol mesmo. Um vacio desde ali, a gente possa fazer um gol e sair com a vitória. Com certeza que vai ser um grande jogo e quem vai ganhar com isso com certeza são os torcedores. Ele deve voltar ao time titular contra o Corinthians. Giovani Augusto deve ser o meia de armação, o camisa 10 do Figueirense no próximo jogo. Mais uma vez, o Figueira muda em busca da primeira vitória na Série A. Junto com a mudança de postura, vem a mudança de esquema. Guto Ferreira aposta em três volantes e muita marcação para poder estragar a festa do Corinthians. Temos que fazer alguma coisa, temos que mudar. E eu gostei da formação com três volantes e um homem no meio ali. Certo que a responsabilidade fica maior para nós ali do meio. Com certeza, temos que ganhar o meio de campo ali porque vamos ter mais homens. E lá na frente temos grandes jogadores que assim que a gente retomar a confiança tem certeza que vai nos ajudar bastante. Com o papel de marcar e proteger a zaga, vão para o jogo os volantes nem Paulo Roberto e Rivaldo. O torcedor não está muito confiante. O Corinthians é melhor, o Figueirense é mais fraco. Mas tem que jogar, se não jogar, mas o nosso jogador não quer jogar, estão todos assustados. Mas o Oba Oba em cima do Corinthians pelo jogo de estreia do Itaquerão pode estar criando um ambiente propício para o Figueira ir até São Paulo e surpreender. É um jeito mineirinho de ser, né? É comer ele pela beirada, quando assustar a gente está estragando a festa de todo mundo. Esperamos colocar isso em prática no domingo e isso aí que vai resultar. Tomara, Giovanni Augusto, é o que mais pede a torcida do Figueira. Vamos falar agora do Criciúma, treino com portões fechados. Na reportagem de Carlos Raui, ele deu um jeito de filmar o treino do Tigre. Quem tentou assistir o treino se deparou com portões trancados. Ficou ruim pra gente, os torcedores virem aqui pra acompanhar o treino. Alguns torcedores até esperaram do lado de fora para tentar assistir alguma coisa. Mas não dava de ver quase nada. Uma atitude do clube que divide opiniões. Não resolve nada. Eles tinham que sentir o calor da torcida desde agora, até no dia do jogo. Se a torcida vaiar, vai vaiar no dia do jogo. Para acompanhar os treinos apenas assim, de bem longe. Durante toda a semana os treinamentos foram fechados. A torcida e também a imprensa. Contrariando até o presidente Antenor Angeloni. Eu acho que era por causa do ambiente conturbado que deu a revolta de certos torcedores. Então tentaram talvez evitar algum acontecimento desagradável. Algum confronto entre torcida e jogador. Não vejo razão pra fechar. Isso não faz parte do Criciúma Esporte Clube. E no treino, o técnico Wagner Lopes fez modificações no time. Escudeiro ganhou a vaga de Gualberto na defesa e Bruno Lopes também voltou à equipe titular. E Paulo Baier, recuperado de lesão, também treinou entre os 11. O restante dos jogadores são os mesmos, que perderam de 6 a 0 para o Botafogo. O treinador ainda cobrou muita comunicação entre os atletas. E após 5 dias de silêncio, eles voltaram a dar entrevista. Sobre o treino fechado, eu acho que não é uma decisão minha. Não partiu de mim, não partiu dos jogadores. Então, deixa quem decidiu isso falar. Pois é, decisão do técnico tem que ser respeitada. A 1h da tarde vamos falar de Chapecoense. E agora terá na sequência dois adversários diretos com o mesmo objetivo que tem o Verdão na Série A, que é não ser rebaixada. O que passou, passou. A Chapecoense agora vislumbra um novo horizonte. O técnico Gilmar Dalpozo considera o jogo de domingo um confronto direto. Agora é o campeonato direto, com equipes de enfrentamento direto. O caso do Atlético, que também vai fazer um campeonato, acredito eu, para estar saindo da zona do rebaixamento. E o Cricioma também. Então, o nosso campeonato é essas duas próximas partidas, que são enfrentamentos diretos dentro dos objetivos da Série A. Para o compromisso deste final de semana, Gilmar Dalpozo não poderá contar com o capitão Rafael Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sendo assim, Jailton, que enfrentou o Ceará, deve formar a dupla de zaga com André Paulino. Ainda sem vencer na competição, a Chapecoense amarga a vice-lanterna, com apenas um ponto somado em quatro jogos disputados. E que comece agora, nesse fim de semana, a reviravolta dos times de Santa Catarina. Claudio Anir Miranda, Sandro Palauro, presidente da Chape, está bancando Gilmar Dalpozo. Eu acho que é uma decisão inteligente, Gilmar Dalpozo tem tudo para reverter o quadro que a Chapecoense vive. Logicamente, também precisa de mais qualidade, porque o investimento do Chapecoense não é tão grande assim. Com relação aos catarinenses, o Figueirense tem uma situação muito complicada, difícil. Tomara que possa realmente tragar a festa. E o Cricioma está mexendo de novo na zaga. Aí não tem goleiro que aguente. Muito bem, Claudio Anir Miranda, para fechar a série de reportagens Bandeirinhas Catarinenses. Hoje, a nossa personagem é a menina que está começando. Se espelha ela em Maíra, Nadine, na própria Fernanda. E também busca o seu espaço no celeiro de árbitras, que é Santa Catarina. Quem não se sentiria pressionado por esses olhares? Os filhos, atentos, o que essas quatro têm em comum são árbitras assistentes, as famosas bandeirinhas. Bruna Luz é a mais nova das assistentes que a gente mostrou por aqui. Com 22 anos, a Florianopolitana ainda dá os primeiros passos na arbitragem e é assistente da Federação Catarinense. Até agora, fez um jogo profissional. Desde os meus 15 anos, futebol para mim foi sagrado. Eu assistia futebol todo domingo e toda quarta, não tinha quem me tirasse da frente da TV. Até que um momento, eu não sei dizer qual, eu comecei a observar a arbitragem e estou aqui hoje. Pode até não ter tanta experiência, mas não perde em nada quando o quesito é beleza. Bruna também tem uma segunda profissão. É recepcionista numa academia. E a proximidade com esse universo ajuda a manter a forma e o condicionamento tão exigido na lateral do campo. Tem que treinar o físico, né? Tem que treinar os tiros, que a gente precisa muito na questão do contra-ataque. Tem que ter resistência, porque não dá para ficar no jogo se preocupando com o cansaço, tendo que se preocupar com a partida, né? Ser mulher e bonita, para ela, não ajuda nem atrapalha. A questão da pressão é uma coisa que, com o tempo, já estou há três anos na arbitragem, já não tem tanta influência, porque a gente sabe que tem que conviver com aquilo. Mesmo assim, ela ainda sente um certo preconceito, até mesmo do grupo que mais deveria defender as árbitras. Eu sinto que ainda tem um pouco de rejeição das próprias mulheres, isso deixa bastante chateada, sim. E apesar dos erros recentes, Fernanda Colombo Liana ainda é a maior inspiração de Bruna. A Fernanda, com certeza, é um espelho para mim pela humildade, pela seriedade, pelo comprometimento. É, essa é Bruna Luz, que quer continuar ajudando o futebol a ser apaixonante e é apaixonada pelo que faz. Com certeza, a lateral é a minha paixão, eu não troco ela por nada. Elas merecem respeito e principalmente reconhecimento, não por serem belas, mas sim por conta daquilo que fazem em campo. Pelo seu trabalho, vão errar como erra todo ser humano e como erra qualquer assistente. Aliás, o Berkenbrot cometeu o maior erro esse ano no futebol catarinense e não no futebol brasileiro, mas é um grande assistente e é FIFA. As meninas também podem errar, estão só começando sua carreira. Claudio Nunes, Jornada Band FM nesse fim de semana. Amanhã, a partir de 3h40 no domingo, a partir das 3h da tarde, muita festa, muito futebol e com vitória os catarinenses tomaram. Valeu, Claudio Miranda, parceiro, um grande abraço. O jogo aberto é ser de hoje, fica por aqui, a gente volta segunda-feira, hein? Ó, domingo na tela da Band tem Corinthians e Figueirense. Tchau e até segunda.